Em travessia, Leonor chega em casa e cumprimenta a todos. No entanto, ela encontra uma coisa em cima do sofá. Ao se aproximar e ver o que é, ela pega e pergunta — Veio alguém aqui em casa hoje, Tia Cotinha? — A boa senhora responde — Eu acho que não. Bem, eu saí e fiquei o dia todo fora. Mas por que a pergunta? Ela mostra um relógio como resposta. Tia Cotinha então pergunta — Roda, esse relógio é seu? Sem olhar para o lado, o menino responde — Eu não tenho relógio. Ao dizer isso, Tia Cotinha e Leonor ficam extremamente curiosas. Insatisfeita com a resposta, Leonor se questiona — Se esse relógio não é seu, de quem ele é? Alguém veio aqui quando nenhum de nós estávamos em casa. — Nessa hora, Roda muda completamente sua postura e num só pulo grita — Espera, eu esqueci. Esse relógio foi um presente. Eu ainda não me acostumei com a ideia. É isso. — Tia Cotinha fica feliz e questiona — Foi uma moça que lhe deu, foi? Foi isso, meu filho? — Leonor completa — Eu sabia. Você nunca me enganou. — Diante dos comentários, Roda fica sem jeito. Ele pega suas coisas e toma o relógio das mãos de Leonor falando — Não é nada disso. Foi só um amigo que me deu. Não tem nada de mais. Sem dar tempo para novos questionamentos, o menino pega o objeto e corre para o quarto rapidamente. Leonor fica confuso e questiona — Mas o que foi que deu nesse menino? A gente só concluiu que seria óbvio — Tia Cotinha muito esperta comenta — Óbvio até demais. Nada é óbvio com Roda. Mas a reação dele foi muito extrema, você não acha? Leonor pergunta como assim extrema. Tia Cotinha então explica — Primeiro ele diz que não sabe de nada. E depois se lembra que foi um presente de um amigo. E agora tem uma reação dessas. Eu entendo que Roda não gosta desses assuntos, mas isso foi demais. — Leonor então conclui — A senhora acha que ele está escondendo alguma coisa, não é? Mas o que seria, Tia Cotinha? — Confusa, mas muito inquieta, a senhora responde apenas com um gesto de ombros. Enquanto isso, no quarto, Roda pega seu celular e faz uma ligação misteriosa. Ao ser atendido, ele fala — Alô, você esqueceu seu relógio aqui. — Isso, cara. Agora a Tia Leonor e a Tia Cotinha estão no meu pé. — Claro que eu não falei nada. — Eu sei. Tá certo. Mas é que você vai voltar aqui pra gente se divertir quando não tiver ninguém em casa? — Beleza. Quando eu estiver sozinho, eu te ligo. Roda encerra a ligação e suspira antes de dizer só para si. — Eu só espero que ninguém fique no meu pé. Ah, eu nunca fui tão feliz quanto agora. Roda esconde um segredo que vai deixar Leonor de queixo caído, principalmente porque a pessoa com quem ele estava falando é alguém muito importante pra ela. O maior segredo da novela será revelado nesse vídeo. No dia seguinte, Leonor sai para se encontrar com Kaique e conta o que aconteceu na sua casa com Roda. Nessa hora, Kaique comenta — Ah, isso não é nada. Ele só deve ter se esquecido. Provavelmente não gostou muito do presente. Foi só isso. — Leonor fala — Você não conhece Roda. Ele não é de se esquecer das coisas assim. Muito pelo contrário. Eu realmente acho que tem alguma coisa de errado aí. — Kaique fica estranho ao ouvir isso e pergunta — É... Que tipo de coisa errada? — Leonor responde — Eu acho que o Roda é gay. Ele nunca se interessou por nenhuma menina e fica falando umas coisas estranhas. Enquanto Leonor falava, Kaique não parava de olhar, mas de uma maneira esquisita, como se estivesse viajando em seus pensamentos. É nessa hora que ela pergunta — Kaique, você está me ouvindo? — Se assustando e voltando ao mundo real, ele diz — Desculpa, Leonor. É que eu estava pensando em umas coisas aqui, mas o que você falou aí sobre o Roda ser gay, eu não acho. Ele só deve estar passando por uma daquelas fases de adolescente. — Leonor olha bem para o namorado e percebe que ele está estranho, mas não insiste. Ela conta que precisa resolver um problema no banco. Acontece que o celular do Kaique toca e o rapaz atende a interrompendo. Ele se afasta para ela não ouvir o teor da ligação, mas não demora e ele volta falando — Desculpa, Leonor, mas surgiu um imprevisto e eu não vou poder ir no banco com você, como eu prometi. Preocupada, Leonor questiona — Tá bem, mas é alguma coisa grave? Kaique responde — Não, não é nada grave. É só uma coisa de trabalho. Você sabe como é. Eles se beijam e se despedem, mas Leonor fica olhando o namorado se afastar e comenta sozinha — Eu, hein? Agora todo mundo deu para ficar estranho de uma hora para a outra. Algum tempo depois, Leonor sai do banco. Ela está o dia todo tentando ligar para o Kaique e nada dele atender. Começando a ficar nervosa, ela fala para si mesma — Onde será que o Kaique se meteu? Ele disse que tinha que resolver umas coisas, mas nem me atendendo ele está... — Será que aconteceu alguma coisa? — Não. Ele deve estar trabalhando e por isso não pôde me atender. Eu vou mandar uma mensagem e quando ele ver, vai me responder. É isso. Leonor faz exatamente o que disse e depois volta para casa. Chegando lá, ela encontra apenas Tia Cotinha. Rudá já está em seu quarto e tudo parece bem, até que Tia Cotinha comenta — Leonor, minha querida, você precisa tomar mais cuidado. Você me entende? Confusa, ela questiona — Como assim, Tia Cotinha? Do que é que a senhora está falando? Tia Cotinha pega uma blusa que estava atrás do sofá, mostra para ela e rapidamente a senhora comenta — Eu achei essa blusa atrás da almofada e pelo tamanho tenho certeza que não é do Rudá. Você e o Kaique andaram... — Bem, eu não preciso entrar em detalhes, mas não deixe as coisas espalhadas por aí, minha filha. Assim que Cotinha termina de falar, Leonor mostra uma cara de espanto e diz... — Mas eu não vim aqui hoje com o Kaique. Confusa, Cotinha fala... — Bom, eu pensei que era dele, mas se não é, talvez seja de um amigo do Rudá, aquele que deu tal relógio. O problema é que Leonor reconhece a blusa e diz... — Não, Tia Cotinha, essa blusa é do Kaique. Eu encontrei com ele hoje, na pista, antes de ir para o banco, e ele estava com essa blusa amarrada na cintura. Eu tenho certeza. Em choque, Tia Cotinha diz... — Mas isso não é possível. Se a blusa é do Kaique, ele esteve aqui quando você e eu não estávamos. — Furiosa, Leonor esbraveja... — Pior, ele e o Rudá estão se encontrando escondidos. Eu aposto que aquele relógio também é do Kaique. Mas por que isso? — Fria, Tia Cotinha solta... — Minha filha, você sabe muito bem o que isso parece. — Quase arrancando os cabelos, Leonor fala... — Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eles estão me enganando desse jeito. Rudá e o Kaique... Leonor se levanta e começa a andar de um lado para o outro, muito tensa. Com sentimentos à flor da pele, ela decide. — Eu vou acabar com essa pouca vergonha agora mesmo. Eu vou mostrar para esses dois. Ela caminha em direção ao quarto, mas Tia Cotinha segura e com muita sabedoria fala... — Espera, minha filha. Não vai adiantar nada você ir lá agora. — Eu acredito em você, mas isso não é prova o bastante. Você precisa manter a cabeça fria. — Pensativa, Leonor diz. — O que a senhora quer que eu faça? Que eu fique aqui parada quando o meu namorado e o meu sobrinho... Leonor não termina a frase. Mascotinha, que já entendeu tudo o que ela está pensando, diz... — Não se desespere. Eu sei o que passa pela sua cabeça, mas você não tem provas. — Se você confrontar os dois, eles vão negar e você nunca vai saber a verdade. — Por isso, não adianta nada você ir lá agora falar uma coisa dessas. O que você precisa agora é se manter calma. Eu tenho uma ideia. Leonor fica aflita. Ela mal consegue se controlar. Mas ao ouvir as palavras da Tia Cotinha, diz... — A senhora está certa. Eu preciso me manter calma. E é isso que eu vou fazer. Mas me diz uma coisa, Tia Cotinha. Eu preciso saber. A senhora está pensando que o Huda e o Kaique estão... — Bem, a senhora sabe. Saga haste, a Cotinha solta. — Eu não tenho certeza. Mas eu tenho as minhas suspeitas do que é que está acontecendo nessa casa. Cotinha não conta as suas suspeitas, mas consegue acalmar Leonor e fazer com que ela siga o seu plano para descobrir o que os dois fazem escondidos na sala quando não tem ninguém em casa. Agora, você aí que está assistindo o vídeo, não se esqueça de clicar no botão de gostei que fica aqui embaixo. O seu like é muito importante. Aproveita para dizer qual é o seu casal favorito da novela. Voltando ao resumo, no dia seguinte, Tia Cotinha se prepara para sair e avisa a Huda que vai demorar. Leonor faz o mesmo, dizendo que vai passar o dia inteiro procurando por emprego. Assim que as duas saem, Huda pega seu celular e faz uma ligação. Ao ser atendido, diz... — Elas acabaram de sair. Você vai demorar? — Vem rápido. Eu estou muito afim de terminar aquilo que a gente começou ontem. — Beleza, até mais. Huda encerra a chamada e se senta no sofá para esperar a pessoa do outro lado. Nesse meio tempo, Leonor e Tia Cotinha estão do lado de fora da casa à espera. No entanto, a jovem mulher está impaciente e pergunta... — Por que será que até agora ninguém apareceu? Está demorando muito, Tia Cotinha. A gente vai ficar aqui o dia inteiro. A mulher responde... — Se acalme, minha filha. Você não disse que o Kaique está de folga hoje? Pois então, ele não vai perder a oportunidade de vir encontrar com Huda, caso seja realmente ele que vai na minha casa sem a nossa presença. Assim que acaba de falar isso, Kaique aparece na rua. Leonor fica tensa e Cotinha fala... — Eu não disse. — Está vendo? Pensando rápido, Leonor liga para ele. Ao ser atendida, ela disfarça a voz para uma voz mais calma e fala... — Oi, Kaique. Eu só te liguei para saber se você gostaria de almoçar comigo hoje. Sem saber que está sendo observado, Kaique responde... — Eu ia adorar, Leonor. Mas é que eu estou indo para o trabalho. Pintou uma coisa de última hora, sabe? Eu tenho que ir. À noite a gente se fala. Beijo. Rapidamente ela desliga e Leonor fica furiosa e esbraveja. — Está vendo, Tia Cotinha? Ele mentiu para mim! Cotinha comenta... — Fique tranquila, minha filha. De hoje isso não passa. Elas continuam escondidas, assistindo ao Kaique entrar no prédio. Elas esperam 20 minutos e decidem dar o flagrante nos dois. Elas chegam perto da porta e antes de abrir, Tia Cotinha comenta... — Por favor, não vai me fazer nenhuma loucura, ouviu? Furiosa, Leonor responde... — Eu não respondo por mim. Chegando cada vez mais perto da porta, elas ouvem um barulho e o Rudá falando... — Eu disse que eu não ia aguentar isso tudo. Elas ouvem o Kaique também falar... — É claro que você dá conta. Você só precisa de um pouco mais de prática. Leonor leva as mãos à boca e fala... — Eu não acredito. Abre isso logo, Tia! Com brutalidade, ela abre a porta, mesmo com Tia Cotinha tentando impedir, já que se arrependeu da ideia por conta das consequências. Mas já é tarde demais. Leonor abre a porta e entra na casa falando... — Eu sabia que vocês dois estavam aqui. Eu não acredito! O que vocês estão fazendo? Leonor fica em choque e sem saber o que falar, porque ela esperava ver algo terrível. Mas o que ela vê é seu namorado e seu sobrinho jogando videogame. Ela pergunta o que está acontecendo. Tia Cotinha entra em seguida e faz a mesma pergunta diante do silêncio dos dois. É nessa hora que Kaique revela o seu maior segredo. — Eu sinto muito. Eu devia ter te contado. Eu e o Huda, a gente se dá muito bem. A gente se entende muito bem. Por isso, a gente se encontra pra jogar videogame e conversar quando não tem ninguém aqui. As duas mulheres ficam muito confusas. Leonor não consegue dizer nada. Mas Tia Cotinha, que já tinha suas suspeitas diferentes das de sua sobrinha, pergunta... — Vocês dois... Vocês são assexuados, não é? Chocado. Kaique responde... — Sim... Como a senhora sabia? É por isso que eu e o Huda nos entendemos. Leonor, eu gosto de você. Gosto muito. Mas é que eu não sinto desejo sexual. Eu e o Huda somos só amigos. Eu não queria te contar porque eu não sabia qual seria a sua reação. Tia Cotinha tem suas suspeitas confirmadas. Já Leonor fica extremamente tensa e não consegue dizer nada depois de tudo isso. Nem que aceita ou que rejeita Kaique. Mas e você? Aceitaria o Kaique desse jeito? Bom pessoal, aqui na tela tá aparecendo mais uma novidade bombástica. É só clicar pra assistir. Não se esqueça de que aqui no canal tem vídeo novo todo dia depois da novela. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.